Canta aquela Don Quio Don Quio Morena? Não, Morena não, aquela que você cantou agora, sabe? Deixe-me ir Pra aprender, dar valor pra você Entender seu amor Mas não quer ser mais minha Todos que não é que é bonito Vai te solando nas minhas olhos Oi, gente, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? A gente vai gravar e a gente vai acertar a música Eu vou tocar no violão e a minha tem que acertar a música que eu tô tocando Como a minha não sabe tocar Eu não sei tocar Aí eu vou fazer tipo um Vai fazer caboclo, senão eu não vou ter que acertar Você começa? Eu tenho que acertar, tá bom, vai, começa Gente, quem perder paga um mico Pera, dá a dica É americana Americana? Será que eu conheço? Eu acho que você conhece Impossível que você não conhece Puts, mano, não sei Não conhece o Shawn Mendes Não, 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 sei, sei, sei É que eu não conheço a música americana Mano, não sei Qual que é? Não conheço Mas aí no refrão você não ia saber Porque o senhor ia ficar assim Mas aí no refrão você não ia saber Porque o senhor ia ficar assim Mas você não ia saber mesmo? Você não ia saber nem eu ia saber Não, mas eu não conheço a música Tá bom, vai Nossa, gente, ele colocou uma música mó, sabe? Tipo, Shawn Mendes É assim, é Sério mesmo? Essa música Como é? Que vai dar no seu amor É uma turma da Xuxa Que vai dar no seu amor Se eu tivesse que colocar essa música Eu ia ficar super fantástico Qual? Super fantástico Do balão ágico A beba de verte É o que? É tipo o que estilo? De mãozinha? B-Rop Mano, não conheço Eu conheço É tipo Xuxa Ah, eu conheço Continua Flete Carinha de roupa Irmã Mas não vê minha cicatriz Usei o xarofa Consumido desse cara Isso aí Ah, eu acertei, eu acertei, eu acertei Vai, minha vez Então, hoje daqui você não vai saber Pera, vamos que eu todo mundo conhece É Eu conheço essa música Toda você conhece Não sabe? Mas é o que? Mano, tipo zoação Mas você conhece Mas não é paródia É tipo zoação Música que inventaram O suco de maravão Não, não é essa Puts Ah, é de novo Vai de novo Ela chegou lá em casa Pediu um copo de suco Oi, vai rolar no cu Oi, vai rolar no cu É assim Putz, não sei Você conhece Eu acho que eu conheço Posso falar? Pode Ela chegou em casa Pige o copo de suco Vai rolar no cu Vucu Não, não conheço Sério? Real? Real Eu não conheço a música, mano Real, não conheço Então, vai, talvez Eu conheço a música Mas eu esqueci Faz com a boca Eu já tô falando É do fim de não, né? É lembra Tudo aquilo que Não Hã? Não, é lembra tudo aquilo que Não sei qual que é Não, pera Independente do que aconteça Essa, não é? Canta Mas canta, resta Independente do que aconteça Mas tem isso na música Você repete Tem Então vai nessa parte do Independente do que aconteça Independente do que aconteça Até Quem você repete Não tem Até Quero te Também Navegar Não tem isso, mano? Não tem? Não tem parte? Tá, vai Não é assim Quero te Também Navegar Não, mas você repete Quero ser feliz Não Eu acertei E o começo é Eu falei independente do que aconteça Eu falei Eu sei o que você falou Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Você virou Três a dois É o que é essa música? É americana É americana? É É De mulher ou de homem? De homem, acho De homem? É Eu acho Posso falar? Não Fala o refrão Canta o refrão Mas acabou Não, não Faz do mesmo jeito Você tá fazendo Só que o refrão Não sei Não, não sei se é esse refrão Não sei se é esse refrão É assim mesmo Esquece Não tem Posso falar? Posso falar? Pode É aquela Love and can't hear Gente, eu escrevi Espera Eu não sabia como escrever isso Aí eu escrevi assim Love and can't hear sometime Nossa, mas não não vi É assim, ó Eu escrevi assim Nossa, mas parece outra música Olha como eu escrevi a música Eu escrevi Love and can't hear Suntime Ai, dá um espaço Não faz Love and can't hear Não faz isso Tá legal, meu Lógico, você errou Ah, mas eu errei Você fez errado Eu não fiz errado Você vai ver depois Uma vez Eu acho que você vai perder Não é mesmo? Gente, aconteceu o seguinte A gente tava gravando o vídeo A minha memória do celular acabou E eu ganhei Eu fiquei com 5 pontos Você ficou com 5 Mas eu fiz 5 primeiro E já que ele perdeu Eu escolhi um desafio pra ele O desafio ele trola a ex dele Isso, o carro buzina agora Na hora que eu tô gravando meu vídeo E ele vai vir até ela E vai falar que ia voltar com ela E eu vou escrever 5 palavras no papel Pra você falar Quando você estiver ligando, né? Já vai escrevendo Já que eu vou ficar com ela Tá bom, vai, liga Eu vou ficar quieta Porque ela não sabe Que ele tá aqui comigo Eu vou rir com o outro mundo Ei, então Oi Mas você não tem desejado ficar brava? Não, eu tava no banheiro E aí, como você tá? Ah, eu tô muito bem Tá bem? Eu não sei Ah, eu tô bem Então, mano Eu tava pensando esses dias Num bagulho, mano Andei no tempo que a gente tava junto Eu tava muito feliz e tal E eu andei pensando Nesse tempo que eu tô sozinho Eu tô, sei lá Mas você sabe que você foi meu primeiro amor Meu primeiro amor, né? Você sabe disso Sei E... Você também foi? Ah, obrigado Ainda bem, né? Ainda bem Mas, sei lá Eu sinto uma saudade da gente Você não sente? Lógico, né? Ah, mas, mano Esses dias eu tava pensando Sei lá, mano Não sei se isso ia dar certo Mas tava pensando em voltar com você aos poucos E depois a gente ir assumindo Igual foi o começo Não sei se você vai querer Ah, você tá falando sério Não, tô brincando Tem um bando de gente no quarto E a gente tá brincando Fala aí, galera Ah, tá bom então Ah, mano Não, tá Eu tô um pouco difícil de acreditar nas coisas esses dias Você tem que botar uma coisa na sua cabeça Por mais que eu não te dou Porque eu já falei pra você que eu não te dou mais conselho de tal Mas você tem que aprender uma coisa Não confie muito nos outros Só confia em mim Em mim, na sua mãe Na sua família E na sua melhor amiga Eu não sei, sério Eu não sei o que eu faço da minha vida Eu não... Eu não... Né, eu sempre falei que Depois que eu terminei com você Eu sempre falei que eu não queria mais namorar Mas a gente sempre sente falta de uma pessoa do nosso lado Uma pessoa que a gente ama E é o meu caso Com você Eu amo você e... Mano, essa frase que eu vou falar agora te ouço Eu não sei se você... Se você quiser você pode me dar resposta depois Mas você quer namorar comigo? De novo? Ah, eu juro que eu não tô acreditando Juro mesmo Ah, acredite se quiser Eu tô falando sério Tá bêbada, caralho? Não tá falando nada com nada? Fala assim Eu coloquei no mundo Fala assim Vamos se encontrar pessoalmente pra conversar Se a gente vai acreditando Fala assim Bom, se você não quiser acreditar Ó Se você não quiser acreditar A gente se... A gente se fala na escola pessoalmente Eu acabo Tudo, tals E... Eu chamo você e a gente conversa Tá? Mas e aí? A resposta vai ficar como? Vai ficar... Quero que você fale na minha cara Pra eu acreditar Tá bom Ah, mas e aí? Você acha que... A sua mãe ia aceitar de boa? Não, né? Eu gostei Nem meu pai Meu pai ia falar Você tá ficando louco Você quer namorar de novo? Falou pra você Na segunda eu chamo você E converso com você Tá? Falou, falou, falou Falou, falou Gente, a ex-deles não acreditou muito, né? É Ela falou na metade Ele só sentiu também Não, ela vai falar comigo Ela vai falar Não, Gabriel Você tá me voando Não, você tá me voando Você quer falar Ela não conhece? Conhece Conhece de onde? Da festa Da internet De tudo Ligar pra ela e falar Eu vou ligar pra ela e falar alguma coisa Vou falar que ele tá comigo A gente só se chegou pra te avisar Que não é pra você ficar perto do meu Eu vou ser bem nojento Sabe aquelas meninas nojentas? Atende você e depois eu falo Eu vou ser bo... Ai, tá Eu vou ser aquelas meninas... Ah, calma agora? Ah Tá calma ou não tá? Não que eu vou ficar puto Tá bom, já vou descer Só Tinha três segundos Três segundos? Não vai dar tempo Três segundos é muito pouco Cinco Cinco? Piorou Fala louco Tá Então escuta e grava o que eu vou falar Alô Oi amiga Você tá bem? Alô Não, eu só queria te avisar Porque tipo Eu sei que vocês namoraram E eu tava vendo que vocês estavam conversando Eu só queria te mandar um recado Que eu tô com ele agora E eu não sei quem é você Eu só não quero você conversando mais com ele Tá bom? Só queria saber isso da sua boca Porque senão a gente vai ter que resolver de outro jeito Eu odeio você Não, eu sei que você me odeia Eu tô com seu boy Não, seu boy não Meu boy, seu ex-boy E eu só queria te avisar isso mesmo Que agora eu tô com ele E eu vi vocês conversando Eu não quero você conversando com ele Só isso Ela desligou Nossa senhora Acho que ela vai te bloquear, não é? Vai na Ela tá digitando Não sei quem é Sua prima, né? Bebê Será que te mandar uma foto? BBK Gente, a gente mandou uma foto pra ela Te odeio Putz, me bloqueou Ela te bloqueou Ela não vai ver a foto Putz, merda Tem, ela não fez? Tem Mas a foto não fez Ela achou que é sua prima? É Minha voz é parecida que é da sua prima? Hã? Minha voz é parecida que é da sua prima? Ela não conhece minha prima? Ela deve estar com ódio Nossa senhora Quando ela ver essa foto Ela vai ficar com uma raiva Mas uma raiva Ela vai querer te matar Nossa Chocada Acho que ela ficou muito brava Ela sabe que sou eu Ela falou assim Não é que eu não gosto dessa minha voz Ela sabe que sou eu Não é à toa que eu não gosto dessa minha voz Ela falou que eu não gosto Não, depois você fala Quer dizer, depois eu me faço contato Eu posso conversar com ela Ela falou assim Não é à toa que eu não gosto dessa minha voz Se ela postar um vídeo desses no canal dela Vai dar um tiro, né? Eu tô com ele Você não Ela tá brincando, mano Tô brincando não Trouxa A menina vai me odiar A menina vai desejar minha morte Eu não tô usando Tipo, ela vai querer Nossa, quando ela me ver Ela vai querer me dar um tiro Pera, então é melhor mandar um áudio pra ela Falando que é brincadeira, não é? Oi, amiga É tudo uma brincadeira, viu? Desculpa A gente tá brincando É que ele gravou um vídeo aqui comigo Aí ele perdeu E foi o desafio Passar um trote pra primeira pessoa Que tava em cima dos contatos Foi tipo a primeira A última que tinha mandado a mensagem Mas é brincadeira É zoeira Relaxa E desculpa Não precisa não gostar de mim E, mano, é só isso Relaxa, viu? Fica tranquilinha Ela vai te bloquear já por esse primeiro áudio Eu chamei ela de trouxa e falei Manda ela ouvir Fala assim Fala rápido Antes de bloquear o verão Se você tiver vendo esse vídeo Desculpa, viu? Meu amor Eu tô brincando Não fica pra com raiva de mim Meu Deus Eu sou amor O desafio era o quê? Eu perdi no desafio E o desafio Quem mandou você me mandar mensagem? Quem mandou? O outro Você foi a... Na mensagem pra ele Não vai recair daí Tá bom Como que a gente vai fazer o seu agora? Eu tenho que crescer, mano Você brinca com amor Você brinca com amor Você tem que crescer é você, mano De verdade Eu já não ia com a sua cara Tá falando de mim? Tá falando com você Ai, eu nem liga, mano Não precisa ficar com raiva de mim, entendeu? Mas tipo, se você ir ou não E eu caguei Tipo, o real Caguei Eu tô com um início Eu caguei Mas eu te desejo Todo amor do mundo Que Deus abençoe a sua vida Você seja uma pessoa Muito iluminada Eu juro O real, tipo, mesmo Seja iluminada Que Deus abençoe Desejo muito amor Pro seu coração E eu não tô sendo irônica Eu tô falando sério Tipo, de verdade Orar por você E se você quiser Ah, mano, é isso Tchau, um beijo Também caguei pra você Então, beijos Foda-se Bom, gente Então foi esse o vídeo O canal dele vai estar aqui embaixo Na descrição Quem gostou deixa o like Se inscreve aqui embaixo no canal Vai todo mundo lá no canal dele Também vai ter um vídeo nosso No seu canal, né? Vai todo mundo lá E, mano, é isso Quem quiser que eu traga ele mais vezes Comenta aqui Ele canta Ele canta muito bem É pra apaixonar mesmo Gente, é um É tiro assim com o coração Tchau, um beijo 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 Tchau, um beijo